Fala pessoal, eu sou o Paulo Royal e hoje, atendendo ao pedido dos inscritos e depois de fazer uma votação junto com os membros VIPs aqui do canal, eu tô trazendo pra vocês pela primeira vez a história de um revólver. Mais precisamente, um dos revólveres mais desejados e bem conceituados do planeta, segundo dezenas de especialistas bélicos e escritores especializados no assunto. Eu tô falando do norte-americano Colt Python, fabricado pela empresa norte-americana Colt's Manufacturing Company. Ao longo do vídeo, vocês vão conhecer a história e as características dessa arma e certamente vão entender por que esse revólver é tão desejado em todo o mundo. Quando o vídeo acabar, coloca aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos que tem aqui no canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a história do Python começa nos anos de 1954 e 55, onde a empresa Colt's Manufacturing Company resolveu criar um revólver de alto padrão que disparasse o cartucho calibre .38 Special. Entretanto, em 1955, uma das concorrentes da Colt, a também norte-americana Smith & Wesson, lançou o revólver M29, municiado com um poderoso calibre .44 Magnum. A Colt, visando alcançar uma fatia maior do mercado de revólveres desse segmento, alterou o projeto da sua arma antes do lançamento para que usasse o cartucho calibre .357 Magnum, que embora seja relativamente menos forte que o calibre .44, ainda tem uma excelente energia durante os disparos, e é um cartucho muito bem visto entre as forças policiais desde o seu lançamento em 1935, já que tem um controle de recuo maior que o M29. Algumas características básicas do projeto do Colt Python são as seguintes. Esse revólver tem a sua armação do tipo grande e pode disparar no modo de ação simples ou dupla, onde, inclusive, um dos seus maiores pontos de destaque é o seu gatilho aliviado, que ajuda o operador a não perder a mira nos disparos com visada na ação dupla. A arma foi fabricada com vários tamanhos de cano, com essa peça medindo 6,35 cm, 7,62 cm, 10,1 cm, 15,2 cm e 20,3 cm. Nos primeiros 25 anos de existência, o Python tinha três tipos de acabamentos disponíveis. O de oxidação negra azulada, chamado também de Royal Blue, o de niquilamento comum, feito através de um processo eletrolítico, e também o niquilamento feito de um modo não-eletrolítico, que era conhecido como Royal Coat Guard, que, segundo a Colt, era o acabamento dos três disponíveis que trazia a maior resistência à corrosão e desgaste ao armamento. Porém, no início da década de 1980, esses dois processos de niquilamento foram descontinuados, dando lugar aos modelos Pythons feitos em aço inoxidável, e assim seguiu sua produção, com o comprador podendo escolher entre o Royal Blue ou o aço inox no acabamento da sua arma. Uma característica visual muito marcante desse revólver é o seu cano com uma construção bem robusta, com uma quantidade de aço extra na parte de baixo do cano e com a parte de cima tendo espaços de ventilação. Essa quantidade extra de material na seção inferior do cano aumenta propositalmente o peso da parte frontal da arma, ajudando na redução da elevação do cano depois de cada disparo, aumentando assim a sua precisão. Também para ajudar na precisão, principalmente nos tiros em alvos um pouco mais distantes, a sua alça de mira é regulável. Embora a versão mais comum do Python seja a que tenha o cano com 15,2 cm e a armação aceite a mudança para outras extensões de cano, a Colt lançou no mercado modelos variantes específicos e com uma produção limitada, tendo algumas modificações que os tornam diferentes da versão normal. Antes de eu mostrar esses modelos, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e se esse assunto estiver sendo interessante, clica aí em gostei para a plataforma divulgar esse conteúdo para novos espectadores e assim o canal crescer cada vez mais, tá certo? Antes mesmo do vídeo acabar, eu já agradeço vocês por essa ajuda. Bom, as variações do Colt Python são as seguintes. A primeira é o modelo Python Hunter, que é um modelo oxidado azul com um cano de 20,3 cm e uma mira telescópica Leopold com ampliação de duas vezes. Esse modelo vinha numa maleta exclusiva, feita em alumínio, da marca Zero Halliburton, e dentro dela ainda tinha compartimentos para armazenar alguns cartuchos, manuais, vareta de limpeza do cano, as escovas e também os demais materiais que ajudavam na manutenção da arma. Esse modelo foi fabricado de 1980 até 1990, e a sua principal aplicação era na caça, sendo o primeiro revólver vendido por uma empresa de grande porte que vinha com essa apresentação de ser um revólver indicado especificamente para esse fim. Outra variação foi o Colt Python Target, que basicamente era um modelo Python com um cano de 20,3 cm e que era municiado com calibre .38 Special, tendo a opção de ter o acabamento Royal Blue ou niquelado comum. Mais um modelo era o Colt Python Silhouette, que também vinha com a mesma mira telescópica da versão Hunter, mas o sistema de fixação dela no cano era diferente. A maleta que esse revólver vinha era preta e simples, sem ser de uma marca de luxo, o que barateava o preço do conjunto. Existem dois modelos de revólveres da Colt que usam o mesmo cano do Python, mas as suas armações e mecanismos internos são diferentes. Logo, oficialmente, não são considerados variações diretas, ok? O primeiro revólver é o Colt Boa, fabricado somente no ano de 1985. O seu cano, conforme eu disse, é do Python, mas a armação é do Colt Trooper, que foi produzido de 1953 até 1985. Já o segundo revólver é o Colt Grizzly, fabricado somente em 1994, e que usa a armação do Colt King Cobra, esse que foi produzido de 1986 até 1992, depois de 1994 até 1998, e após 21 anos de intervalo, voltou a ser fabricado em 2019. Tanto o Boa quanto o Grizzly são municiados apenas com calibre .357 Magnum. É importante ressaltar que existe um modelo que muitas pessoas acham erradamente que também é uma variação indireta do Python, que é o Colt Anaconda. Realmente, o cano usado na arma é muitíssimo parecido com o do modelo Python, mas ele é uma peça diferente, com pequenas mudanças nas angulações e curvaturas usinadas. O Colt Anaconda só é fabricado em versões que usam o calibre .44 Special, .44 Magnum e .45 Long Coach. Dessa forma, esse revólver não é o modelo derivado do Python. Esclarecido? Bom, em outubro de 1999, a Colt encerrou a produção da família Python e de outros revólveres, alegando altos custos de defesa em processos judiciais e alterações nas condições de mercado, o que tornou a venda dessas armas não tão vantajosa. Desse momento até o ano de 2005, novos exemplares só eram produzidos em quantidades limitadas através de pedidos especiais, e esses modelos eram conhecidos como Python Elite. Então, em 2005, até mesmo essa fabricação limitada foi finalizada. Entretanto, em janeiro de 2020, a produção foi retomada, e com os avanços dessa siderurgia nos últimos anos, houve uma evolução no processo de produção do Python, que agora é construído com um aço inox mais resistente e só foi apresentado com canos de 10,8 cm e 15,2 cm. Certo, então agora vamos dar uma olhada no funcionamento interno do revolver Coach Python. Acompanha comigo. De início, eu vou mostrar a primeira ação, que é a de engatilhamento. Quando o operador pressiona o martelo ou o cão, esse movimento faz com que muitas coisas aconteçam simultaneamente, e eu vou ter que mostrar a arma pelos dois lados pra vocês conseguirem enxergar tudo. Do lado direito, dá pra ver o retém de rotação do tambor sendo abaixado, e liberando o giro do tambor. Inclusive, o Python é bem famoso entre os revólveres por ter esse encaixe entre o retém e o tambor extremamente preciso e sem folgas. No lado esquerdo da arma, quando o cão é abaixado, ele tensiona a mola principal, que também é conhecida como mola real, enquanto coloca o gatilho no estágio de pré-disparo. Enquanto o gatilho se move, ele levanta o braço impulsor do tambor, que serve pra girar os dentes da catraca do tambor, posicionando a próxima câmara de frente pro pino percussor. Nesse momento, o tambor já foi travado, a mola principal foi tensionada ao máximo e a ponta inferior do cão tá escorada só por um pequeno ponto de contato na parte superior do gatilho. Quando o gatilho é pressionado, ele tira esse apoio do cão e a mola principal expande quase toda, puxando a parte de baixo do cão, que faz um movimento de gangorra e move a sua parte de cima pra frente, acertando o pino percussor, que acerta a espuleta do cartucho, fazendo o tiro acontecer. Nesse momento, o atirador solta o dedo do gatilho, e a mola principal termina de expandir totalmente, empurrando o braço que faz o papel de impulsor do gatilho pra baixo e automaticamente descendo também o impulsor do tambor, deixando todo o sistema na posição inicial e finalizando o ciclo da arma. Embora o Colt Python tenha caído rapidamente nas graças das forças policiais do mundo todo, no final da década de 1980, essa arma foi perdendo espaço cada vez mais pras pistolas semi-automáticas, municiadas principalmente no calibre 9x19mm. Esse cartucho tem um projétil menos veloz que o .357 Magnum, mas é usado em pistolas que comportam muito mais munição, são mais leves que o Python e disparam com uma cadência mais rápida. Como já é de conhecimento geral, se tratando de cartuchos com uma categoria semelhante, o local do acerto conta mais do que o calibre do projétil, então a maior capacidade das pistolas tornou o seu uso muito mais vantajoso em relação aos revólveres. Ainda assim, a qualidade da construção e do aço usado no Colt Python o faz ser conhecido em muitos países como o Rolls Royce dos revólveres, sendo classificado por muitos como o melhor do mundo. Mas e vocês, concordam com esse título dado a ele ou não? Coloca aí a sua opinião nos comentários e, se não concordarem, diz pra gente qual é o modelo que você considera como o melhor de todos, ok? Bom, então agora vamos dar uma olhada na ficha técnica básica dessa arma, onde eu vou usar a versão mais comum, que é a que tem um cano com 6 polegadas de comprimento. Os dados dela são os seguintes. O peso da arma descarregada é de 1,250 kg, o comprimento total dela é de 29,2 cm, o comprimento do cano é de 15,2 cm, o calibre do cartucho usado é o 357 Magnum, a capacidade do tambor é de 6 cartuchos, a velocidade dos projéteis é de 419 m por segundo, o alcance efetivo é de 45 m, já que se trata de um projétil um pouco mais pesado que o 9x19 mm, e o alcance máximo é de 185 m, mas com uma precisão muito baixa, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto e muito obrigado a você que chegou até aqui, não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!